Na rua da Aleluia, uma festa todo dia Nossa equipa vai jogar, vamos vencer e festejar Vamos ser campeões, Euro 20, 24 Congarrei decisões, eu futebol de multidões Vamos ser campeões, Euro 20, 24 Congarrei decisões, vem de ser Eu futebol de multidões, vamos ser campeões Vamos ser, Euro 20, 24 Congarrei decisões, vem de ser Eu futebol de fato Com amor a camisola, a força de uma nação Gritamos todos a uma voz Esta vitória para nós Acreditamos na seleção Unidos com uma emoção De a nota sua vibrar Esta é nossa hora de brilhar No estádio há paixão, canta forte o coração Com bandeiras a ondular Vamos ao Euro para ganhar Campeões, campeões Seremos campeões Campeões, campeões, seremos campeões Campeões, campeões, seremos campeões Campeões, campeões, seremos campeões Campeões, seremos campeões Campeões, campeões, seremos campeões